Décima segunda e última canção, Rosa, Flor Mulher. Autor, compositor, orquestrador e diretor de orquestra, Fernando Correia Martins. Intérprete, Alexandra. Rosa é meu nome, nome de mulher para quem quiser, é rainha santa, mulher do reino, milagre, encanto. Rosa, cor do mar, é miragem pura do meu olhar, Rosa é dos ventos do mar, aos centos do seu rodar. Rosa, cor bonita de várias cores, sem favores, lembras-me a infância e meus amores. Tenho já saudades dos verdes campos, seus encantos, terra aberta ao céu, pela cristalã. Lá, 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 lá. Pétala da cor do amor, será filho flor. Lá, 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 lá. Rosa, mal de quer, bem quer, será para a mulher. Vida da mulher, a cor, como é a sua vida, ai, a cada redato sai, e ao mar ela também vai. Vida do amor, ei, como é a mulher, como a doa flor. Rosa que partiu, não viu seu novo amor. Rosa é meu nome, nome da mulher para quem quiser, é reina santa, mulher do reino, milagre, encanta. Rosa, cor do mar, é miragem pura do meu olhar, rosa é a dos ventos do mar, aos santos no seu lugar. Rosa, cor bonita de várias cores, tem favores, lembras-me a infância e meus amores. Vem deixar saudades dos verdes campos, seus encantos, terra aberta ao seu pudriso ver. Lá, 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 lá. Pétala da cor do amor, será filho flor. Lá, 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 lá. Rosa, mal de quer, bem quer, será da mulher. Vida de mulher é flor, como ela sua vida cai. Água do regato sai, que ao mar ela também vai. Vida do amor é igual a mulher, como de uma flor. Rosa que partiu, não viu seu novo amor. Lá, 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 lá. Pétala da cor do amor, será filho flor. Lá, 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 lá. Rosa, mal de quer, bem quer, será da mulher. Vida de mulher é flor, como ela sua vida cai. Água do regato sai, que ao mar ela também vai. Vida do amor é igual a mulher, fumo de uma flor Passa do partido, não vê o seu novo amor